Item de número 10, processos números 48500-6766-2017-3 e 48500-0022-14-2012-58, solicitação da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, para compatibilização dos prazos de implantação dos empreendimentos autorizados na subestação Dracena pelas resoluções autorizativas nº 2837, de 2011 e 3578, de 2012, com prazo para ampliação do setor de 138KV da subestação Dracena, autorizado pela resolução autorizativa nº 2919, de 2011. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. A resolução autorizativa nº 2837, de 2011, autorizou a CETEP a implantar uma entrada de linha em 138KV na subestação Dracena, destinada à conexão da linha de transmissão 138 da Dracena-UTS-CENI, com prazo de 18 meses para a entrada de operação comercial. Resolução autorizativa nº 2919, também de 2011, autorizou a CETEP a ampliar o parque de 138 da subestação Dracena, 15 mil metros quadrados, com construção de nova casa de comando, obra de infraestrutura e relocação do pórtico de 69, também com prazo de 18 meses para a entrada de operação comercial. Em 1º de 8 de 2011, a CETEP e a CPFL-BioIP celebraram o contrato de conexão do sistema de transmissão, em que foi pactuado o prazo de 18 meses a partir da publicação da resolução de 2019, para que ficasse disponível a entrada de linha em 138, autorizado por meio da resolução 2837, de 2011. Resolução autorizativa nº 3.578, de 2012, autorizou a CETEP a implantar na subestação Dracena, barramento de 138KV, arranjo, barra dupla e cinco chaves, considerando o espaço físico suficiente para a conexão futura de seis módulos de entrada de linha, três módulos de interligação de barra e dois módulos de conexão do transformador, a ser instalado na área adquirida pela CETEP, conforme a resolução autorizativa nº 2.919, de 2011, com prazo de 12 meses para a operação comercial. Em 13 de nove de 2012, a CETEP protocolou na ANEL Carta, por meio da qual solicitou a compatibilização dos prazos de implantação dos empreendimentos autorizados na subestação Dracena, pelas resoluções 2837, de 2011 e 3578, de 2012, com o prazo para ampliação do setor de 138KV da subestação Dracena, autorizado pela resolução 2.919, de 2011. Em 1º de 10, a SRT emitiu nota técnica 158, em que apresentou seu posicionamento técnico sobre o pleito apresentado pela CETEP. É o relatório. Procuradoria. Esse caso aqui não foi objeto de parecer de exame da Procuradoria, mas, de fato, a questão aqui é bem simplificada. São duas resoluções autorizativas, cuja competência já seria da ANEL, por força do artigo 3º A, parágrafo 3º da Lei 9.427. Há aqui apenas a necessidade de compatibilização dos cronogramas, o que atende perfeitamente o comando do artigo 7º, inciso 2º do decreto 2655, e as resoluções normativas 443, 491. Então, a Procuradoria entende que não há vício de legalidade para a deliberação dessa matéria pela diretoria. Bom, para compatibilizar os prazos, tem uma postergação que está explicada no item 9. A postergação solicitada atende aos critérios estabelecidos nas alíneas A, B e C do inciso 5º do artigo 1º da Portaria 736-2007, a Portaria de Delegação de Atribuições para a SRT. Entretanto, a antecipação solicitada ultrapassa 50% do prazo estabelecido pela Resolução 3578-2002. Assim, a delegação de competência estabelecida na Portaria não pode ser aplicada. Dessa forma, o processo tem que vir aqui para a diretoria da ANEL. A CETEP argumentou que, sem a conclusão da implantação do setor de 138, na substação Dracena, não existe possibilidade de implantação do módulo de entrada da LT-138 destinado à conexão da UTE-IP, bem como que a CETEP e a CPFL-Bio-IP concordam com o prazo de 18 meses contados a partir da data de publicação da Resolução Autorizativa 2.919, no Diário do Estado da União, para a conexão definitiva da UTE-IP na substação Dracena. A SRT observou que os empêndios atualizados para a substação Dracena, pelas resoluções aí listadas, são relacionados ao complemento do módulo geral autorizado pela Resolução 2.919, e, por isso, devem ter seus cronogramas compatibilizados. Assim, recomendou que o pedido da CETEP seja atendido. Ainda pela nota técnica 158, a SRT ressaltou que a postergação do prazo solicitado não acarreterá prejuízo à UTE-SEN, uma vez que a CETEP e a CPFL-Bio-IP celebraram CCT-82, em que foi pactuado entre as partes o prazo de 18 meses a partir da publicação da Resolução 2.919, para a disponibilização da entrada de linha em 138. Diante do exposto, do que é coisa dos processos aí listados, voto pela emissão de resolução autorizativa, que altera de 18 para 20 meses o prazo estabelecido para a entrada e operação comercial da entrada de linha em 138 na substação Dracena, destinada à conexão da linha de transmissão 138-KV, Dracena-UTSN, autorizado pela Resolução 2.837-2011, e altera de 12 para 5 meses o prazo estabelecido para a entrada e operação comercial do barramento 138, arranjo, barra dupla, 5 chaves, na substação Dracena, autorizado pela Resolução 3.578-2012. É o voto. Ok, discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator de turismo de alterar de 18 para 20 meses o prazo estabelecido e a entrada de operação comercial da entrada de linha em 138-KV na substação Dracena, destinada à conexão da linha de transmissão 138-Dracena-UTSN, e alterar de 12 para 5 meses o prazo estabelecido para a entrada e operação comercial em 138-KV, do arranjo da substação Dracena, autorizado pelo meio da Resolução 3.578-2012.